Malharrocha Já virou mania Parece até uma academia Vem! Mas esse é um Malharrocha Vem! A galera tá dançando E vai molhando e arrajando Todo mundo se jogando Faz agachamento vai E esse já virou mania Parece até uma academia Agora todo mundo vem, vem Olha a cabeça Cabeça Obrinho Obrinho Barriguinha Barriguinha Dá uma reboladinha Cabeça Cabeça Obrinho Obrinho Barriguinha 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 Dá uma reboladinha É o Dão Ventura e os meninos Parece até uma academia Pega na cabeça, olha Olha a cabeça Barriguinha Barriguinha Cabeça Cabeça Obrinho Obrinho Barriguinha Barriguinha Dá uma reboladinha Dão Ventura e os meninos Parece até uma academia Na guitarra Daniel Ventura Chama O nosso meu parceiro produzir um CD É, é, vou cantar em inglês, hein Vou cantar em inglês, hein Vou cantar em inglês, hein É